Graças a Deus por esse tempo de culto, de louvor, de adoração, maravilhoso podermos adorar ao nosso Deus, celebrarmos a ceia do Senhor. Estou muito feliz de estarmos como igreja reunidos neste período do dia e feliz porque, se não estou enganado, equivocado, creio que esse talvez seja o culto da manhã mais representativo, temos mais pessoas aqui presencialmente. Isso é muito bom, irmãos, porque o espaço que nós temos nos permite recebermos um bom grupo também no culto da manhã. Então, é maravilhoso saber que você decidiu, escolheu estar aqui. Aqueles que estão conosco nos acompanhando de modo online, também a nossa alegria é compartilhada. Mas estar mais perto, com certeza, acaba sendo ainda mais especial. Quero convidá-los para, comigo, acompanhar a leitura que farei na carta de Tiago, no capítulo 1º. Tiago, capítulo 1º, a partir do verso 2, do verso 2 ao verso 8. Estava orando e buscando ao Senhor uma palavra para ministrar nesta manhã. E o Senhor me dirigiu para esse texto bíblico. Estamos buscando desenvolver toda uma concatenação de temas, de mensagens que possam nos ajudar a recomeçar. Lembrando que nós não abandonamos o tema que fica no cantinho ali da tela, inclusive, quem está acompanhando online percebe melhor, recomeçar. Nós não abandonamos esse tema. Todos os assuntos, as mensagens, elas são pensadas também para nos ajudar a recomeçar. E, particularmente, neste mês de julho, a Convenção Batista Paranaense, por meio da ação de missões estaduais, propôs e está divulgando, está trabalhando o tema Tempo de Reconstruir, para que a obra missionária no Estado do Paraná também possa avançar. Então, são temas, são assuntos que temos alinhamento. E esse texto da carta de Tiago nos ajuda, ou nos ajudará, a entender, queridos, que em um tempo de provações, nós podemos sair aprovados. E esse é o tema da manhã. Provados e aprovados. Provados pelas circunstâncias, pelas lutas, pelas dificuldades, mas também aprovados. Acompanhe comigo a leitura bíblica que diz assim, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos a Deus pelos louvores, pelo ato de adoração, na oportunidade que tivemos de celebrar a ceia do Senhor. Com isto, ó Pai, nós somos confrontados e também confortados com a mensagem, ó Deus, da cruz, que aponta para a vitória de Cristo sobre a morte eterna, que aponta para a vitória de Cristo sobre o pecado e as suas consequências. Por isso, ó Deus, nós bendizemos, exaltamos e glorificamos ao Senhor, porque podemos, ó Pai, nesse tempo de provações, sairmos aprovados se buscarmos viver os princípios, os valores e termos, ó Pai, as percepções corretas da Tua palavra e do tempo em que nós vivemos. Ajuda-nos, ó Pai, a percebermos isto, a entendermos isto, compreendermos que, diante de tantas provações que estamos vivendo, o Senhor está nos dando grandes oportunidades. Muitas são as lutas, as batalhas, as perdas. Ontem, ó Pai, nós estávamos ali com a família do pastor Valdeci, e eu oro, nesse momento, a Deus, pedindo consolo, conforto sobre a vida da irmã Silvana, sua esposa, Felipe, a Milena, seus filhos. Pai querido, tem misericórdia, pedimos ao Senhor, porque, ó Deus, esse tempo, ó Pai, tem nos confrontado com a brevidade da vida, com o quanto, ó Pai, vivemos e muitas vezes nos esquecemos, ó Pai, de fazermos as escolhas com maior sabedoria. Então, nos ajuda, Deus, com base nesta palavra, sermos edificados. É o que eu peço e oro em nome de Jesus. Amém. Quero refletir, ainda que seja hoje de um modo bem objetivo, a nossa última aula da IBD desse semestre, aconteceu, a última aula online aconteceu na quinta-feira, e a presencial vai acontecer daqui a pouquinho com o pastor Rodrigues. E, com base nesse texto, queridos, eu quero trabalhar duas percepções importantes para todos nós, para que possamos, enquanto provados, também sermos aprovados. Quando se fala em provações ou provação, está vinculado o resultado desse processo. Nenhuma aprovação, ela acontece de um modo despropositado, sem um propósito. Ela não acontece como se não existisse nenhuma razão para aquele processo. Ainda que não seja fácil fazermos o exercício de pensar em aprendizado, em meio a aprovações, a lutas e lutos e assim por diante, nós precisamos considerar isso. O aspecto de ser aprovado é algo que vem conosco, é inerente. Desde muito pequenos, nós somos mergulhados dentro desse contexto de ser aprovado ou não. Nós, quando crianças, eu lembro que era comum, quando eu ia com a minha mãe visitar alguém, e o olhar dela denunciava se eu fui aprovado ou reprovado naquela visita, né? Se eu havia feito alguma bagunça, se eu tinha comido algo que não devia. Já aconteceu isso com você? A pessoa oferecia lá um bolo, alguma coisa. Primeiro você olhava para a mãe, aí dependendo do olhar da mãe, você sabia se podia comer ou não, né? Mudou, né, meus irmãos? Mudou tanto. Jesus amado, eu sou desse tempo ainda. Mas eu faço menção a isso, por quê? Porque eu lembro que o olhar da minha mãe denunciava, e provavelmente ela deve estar me ouvindo aí, de vez em quando ela brinca comigo. Para de ficar contando as histórias da nossa família lá. Mas não tem jeito, irmão, não tem jeito, está misturado tudo, né? E isso é muito interessante, porque nós sempre estamos aguardando a aprovação das pessoas. Não é verdade? Nós estamos aguardando a aprovação do pai, a aprovação da mãe, a aprovação do filho, a aprovação do professor, a aprovação do pastor, a aprovação de quem quer com quem nós convivemos. E, com certeza, nós também devemos pensar se estamos sendo aprovados por Deus ou não. Porque, inclusive, nós temos uma clara direção de Deus, por exemplo, quando Paulo fala a Timóteo, né? Ele fala, maneja bem a palavra da verdade para que seja um obreiro aprovado. Então, Paulo também está dizendo para Timóteo, olha, é importante que você seja alguém hábil nas Escrituras, para que você seja um obreiro aprovado. Então, isso faz parte, é necessário, e nós precisamos entender como funciona essa dinâmica. A primeira percepção, meus irmãos, é a respeito do seguinte, Precisamos ter a percepção correta das provações. O que é ter a percepção correta das provações? Os versos de 2 a 4 nos ajudam a entender que nós precisamos receber e perceber as provações como algo bom. O verso 2 diz assim, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Então, receber e perceber, veja que eu estou usando dois verbos. Receber no sentido de acolher aquela provação e perceber, ou seja, entender e analisar que aquilo que estamos vivendo é algo bom. Contudo, isso não é fácil e somente é possível por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser aprovado nas provações. Mas nós precisamos receber e perceber as provações como algo bom. Porque se não fosse algo bom, o apóstolo Tiago não estaria dizendo para nós, considere motivo de alegria. Não seria mais lógico, considere motivo de alegria. Por que então a palavra está dizendo, considere motivo de alegria? É porque existe algo bom na provação. Dentro disso, nós também precisamos receber e perceber as provações como oportunidades para o fortalecimento da nossa fé. Ele diz ali, Quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então, é receber e perceber as provações como oportunidade para crescimento. Crescer, amadurecer. Se tornar alguém melhor depois do processo. Isso tem a ver com ser aprovado. A ideia de reprovação tem a ver com algo que nós, por alguma razão, não conseguimos atingir. Um crescimento que nós poderíamos alcançar. E sermos, então, aprovados. E é muito triste, meus queridos, quando nós enfrentamos provações e dificuldades. E em vez de crescer, nós retrocedemos. Em vez de sermos aperfeiçoados, nós ficamos estagnados. Ou até mesmo retrocedemos. Deus está nos dando uma oportunidade ímpar nesse tempo. De entendermos e compreendermos. De recebermos, acolhermos. A provação que o mundo vive. A provação que os brasileiros estão enfrentando. A provação que os cristãos estão enfrentando. Conversava ontem com o pastor Nivaldo Té. A igreja de Vila Americana, em dois meses, irmãos, fez seis sepultamentos. Em dois meses, seis sepultamentos. Quantas lutas. Mais um pastor Batista ontem. Aqui, amigo nosso. Pastor Valdeci da igreja Batista Farol. Que é a congregação da Fazenda Rio Grande. E aí nós pensamos assim. Mas Deus, por que o Senhor está levando o teu povo? Por que o Senhor está permitindo que igrejas, inclusive, lidem com estas perdas, até dos seus próprios líderes? Precisamos lembrar, queridos, que... Dono da igreja. O cabeça é Jesus. E ele não perde o controle. Mas nós, às vezes, podemos... Ficar descontrolados. Perder o controle. Então, percepção correta das provações nos ajuda a enfrentá-las. Nos ajuda a entender e a perceber que... A provação pode ter uma aparência de algo ruim. E não é que ela seja boa. Não é que é bom sofrer. Não é que é gostoso sofrer. Mas é que o propósito do sofrimento, ele é... Virtuoso. O propósito do crescimento, ele leva a um desenvolvimento e amadurecimento da nossa fé. Não é à toa, queridos, que a igreja... Ela se desenvolve, ela cresce, ela avança... Sempre em grandes períodos de perseguições e dificuldades. À medida que a pandemia vai sendo controlada pelos órgãos governamentais... Ela vai sendo arrefecida na sua capacidade de alcance... E a vida vai voltando ao normal... Até que chegue o momento que... Possamos estar juntos aqui sem máscaras. Possamos estar tendo esta normalidade. Eu vejo, e não é algo que o pastor Antônio está vendo... Mas que muitos estão denunciando como algo bom... Haverá, com certeza, um movimento muito forte e crescente de pessoas buscando mais a Deus. Ao passo que algumas pessoas também vão se afastar e se esfriar mais. Nós já percebemos isto. Existem pessoas que nesse processo estão esfriando na fé. Mas existem muitos outros. Eu creio que o número é maior daqueles que estão crescendo, sendo impactados positivamente. Porque a provação, ela também serve para demonstrar do que somos feitos. A provação, ela vem justamente para demonstrar se nós de fato somos de Jesus ou não. Porque a provação, ela purifica. E ela mostra quem realmente está comprometido com Jesus. E quem apenas estava querendo receber das bênçãos. Queridos, temos que ter a percepção correta para receber e perceber as provações como recursos importantes para alcançar maturidade espiritual. O versículo 4 deixa muito evidente. É necessário. É necessário que ela cresça, a perseverança. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Eu sou, meus irmãos, encorajado por esse texto de um modo muito forte, intenso. O desejo de buscar mais do Senhor, de maneira que nós possamos alcançar um processo de maturidade em que nada nos falte. Não significa que seremos 100% perfeitos aqui na Terra. Mas nós alcançaremos um padrão de vida e uma conduta de vida cristã. Onde o pecado cada vez mais se torna um acidente. E se demonstra cada vez mais espaçado em nossa caminhada cristã. De maneira que nós vamos construindo uma solidez da nossa fé. Tanto que, na versão que eu estou utilizando, a nova versão transformadora, ela vai usar esta expressão, sem que nada lhes falte. Quando nós entendemos que Deus é tudo o que precisamos. Que Deus preenche todas as necessidades. Deus, Ele completa todas as coisas. Nós, irmãos, viveremos mais felizes. E sentiremos menos falta de algumas coisas. É interessante observar que quanto mais passa o tempo, e quando você conversa com homens e mulheres experientes, idosos, idosas, e homens e mulheres de Deus, que se permitiram ser tratados pelo Senhor no decorrer do tempo, são pessoas, meus irmãos, que trazem uma segurança, trazem uma paz no coração, e eles sentem menos falta das coisas que o mundo oferece. Já não precisa, né? Eu lembro da minha adolescência o quanto eu precisava de um carro. Meu Deus do céu, eu não ia ser feliz se eu não tivesse um carro. E como eu, durante 12 meses, o primeiro carro eu comprei, eu fui guardando, foi na época daquele, do plano, não lembro que plano que foi, eu sei que o dólar, meus irmãos, dia a dia extrapolava, assim, o negócio exorbitante. E aí eu trabalhava numa empresa, e toda a comissão que eu recebia por dia, eu ia num vizinho lá que ele vendia dólar, e eu comprava dólar com ele. Eu lembro que eu comprei um Passat 76, furada bala, somente com o juro do dólar. Eu juro, não, com o rendimento que o dólar conferiu. Mas, mesmo assim, eu consegui pagar a metade. Daí eu fiz prestações da diferença, e durante seis meses, seis meses, não foram 12, seis meses, eu lembro que eu levei marmita todo dia, porque o meu salário dava para pagar a prestação e pagar o ônibus. Então, não tinha dinheiro nem para comer no restaurante. Aí eu levava marmita de casa para poder comprar o carro. Por quê? Porque eu precisava de um carro. Meus irmãos, a vida passa, e como as coisas mudam, não é verdade? Como aquilo que antes parecia ser algo tão necessário, tão importante, já não tem mais aquela importância. E aí a gente vai aprendendo com a vida que existem coisas que, sim, nós deveríamos dar mais importância e acabamos não dando. Por isso, nós vamos continuar a mensagem hoje à noite. Eu me nego, meus irmãos, em correr agora com esse texto aqui. O nosso tempo já avançou, e nós precisamos entender a segunda parte do processo e avançar um pouco mais aqui na carta de Tiago, porque eu quero denunciar algo que eu vejo, assim, se proliferando, se expandindo nesse tempo. Falta de sabedoria. As pessoas, meus irmãos, elas estão sofrendo. Casamentos estão sofrendo por falta de sabedoria. E nós precisamos considerar isso com cuidado. Guarde no seu coração, enquanto nós vamos louvar a Deus com a última canção, nós precisamos, queridos, ter a percepção correta das provações. É entendermos, receber e perceber as provações como recursos importantes para alcançar a maturidade espiritual. Isto nos leva a uma outra compreensão vinculada a isto. Que somente é possível termos a percepção correta das provações quando nós entendemos que tudo é por causa de Jesus. É por Ele, é para Ele. Nele nós existimos, nele nos movemos, nele é possível ter a percepção correta das provações. E não desanimar, não retroceder, mas ser pelo Senhor abastecido nos momentos de dificuldade. Ser pelo Senhor estimulado a continuar, a perseverar e ter a fé aumentada, ter a fé ampliada. Porque Jesus nos permite alcançar isso. Quero convidar você a colocar-se de pé. Você que está em casa, meu querido, minha querida, se posicione diante de Deus em oração, assuma um compromisso com o Senhor, para que você possa ser provado e aprovado nesse tempo de provações. Começando com a percepção correta de tudo isso. Mesmo que eu ande em meio ao frio, Mesmo que eu vá correndo sem direção, Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, Mesmo que eu me encontre em meio ao caos, Eu sei que tudo continua sendo dele, Eu sei que posso sempre andar com ele, Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, Mesmo que eu vá correndo sem direção, Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, Mesmo que eu me encontre em meio ao caos, Eu sei que tudo continua sendo dele, Eu sei que posso sempre andar com ele, Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo que eu ensinar com ele, Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, Mesmo se eu me abalar, O teu amor é duradouro e é para sempre, O teu amor é duradouro e é para sempre, Tudo está em mim Feche os olhos, meu querido, minha querida Vamos orar neste momento O Senhor tem te dado a oportunidade Nesse tempo de provações Para ser aprovado, aprovado Amadurecer, crescer, sermos aperfeiçoados Coloque diante do Senhor aquilo que mais aflige o seu coração nesse tempo Aquilo que mais faz você dobrar os joelhos e clamar Glória ao Senhor, clame ao Senhor Precisamos sim da intervenção dEle sobre curas Transformações Mas precisamos, amados Aproveitar esta palavra Entendermos que as provações precisam Ser por cada um de nós Recebidas, acolhidas E percebidas como algo bom Mesmo que não entendamos Mesmo que às vezes até não aceitemos Nós precisamos Nós precisamos crer pela fé Ter a convicção de que Nós sabemos que mesmo não entendendo Há algo bom Existe algo bom Porque o Senhor é bom O Senhor é perfeito O Senhor não erra O Senhor não falha E Ele não errou com você Ele não falhou com você Às vezes nós podemos ter a percepção De que parece que isso aconteceu Mas está errado E precisamos buscar no Senhor Desenvolvermos a convicção De que mesmo não entendendo Nós cremos Nós aceitamos Que as provações Nos levarão À aprovação Abençoa meus irmãos Minhas irmãs Senhor eu te peço Por cada um dos teus filhos e filhas Que o Senhor a Deus abençoe Para que possamos Nesse tempo a Deus De tantas provações Sermos a Deus Pelo Senhor Aprovados e aprovadas Dá-nos da tua graça Que possamos a Deus Viver isto Com base Numa fé Que cresce de modo Perseverante E a ti ó Deus Rendemos toda glória Toda honra E todo louvor Em nome de Jesus Amém